Na Turquia, as autoridades estão convencidas de que o grupo Estado Islâmico está por detrás do atentado à bomba de Surutsk, que matou pelo menos 31 pessoas, na maioria curdas, nesta cidade junto à fronteira com a Síria. O ataque visou um centro cultural, onde um grupo de ativistas estava reunido para recolher fundos para a reconstrução de Kobani, do outro lado da fronteira. Se a autoria se confirmar é o primeiro atentado do grupo armado radical em solo turco, o primeiro-ministro, Ahmed Davutoglu, não tem grandes dúvidas. As medidas a tomar na nossa fronteira com a Síria vão continuar e vão ser aumentadas. Os nossos cidadãos devem perceber que os países onde existem tensões e instabilidade na região podem afetar a paz interna da Turquia. A Turquia reforçou a presença militar na fronteira com a Síria, o que se destina a conter não só o autoproclamar Estado Islâmico, como também os curdos do PKK. O governo continua a recusar uma intervenção unilateral na Síria. Em Istambul e outras cidades houve manifestações contra o que chamam a cumplicidade do governo com os radicais do Estado Islâmico. As manifestações degeneraram em confrontos.